Abraço com padre, abraço com madre. Estamos no dia do Natal. O Natal chegou, trouxe a luz em socorro à humanidade, dissipando as trevas com a palavra, com a verdade. Que possamos renascer com graça, paz e fé, vivendo com Jesus todo dia da nossa vida. O Natal celebra o Deus amor e que este sentimento, o amor, realmente transforme e faça presente em nossos corações. Fortificada a nossa fé, viveremos com mais confiança, sabendo e sentindo que Jesus nasceu para a nossa salvação. Então, vivamos com Jesus. Feliz e abençoado Natal para todos e que haja paz e alegria no planeta. Abraço para todos de seu amigo Nho Solano.